DETO DA EVOQUE PRA DETO DA EVOQUE PRA Mas olha o que essa mina faz DETO DA EVOQUE PRA Olha só o que ela faz Depois que ela fuma muito bonta Ela fuma muito fino Vai piranha Depois senta no close Eita DETO DA EVOQUE PRA DETO DA EVOQUE PRA DETO DA EVOQUE PRA Depois que ela fuma muito bosta Depois que ela fuma muito bosta DETO DA EVOQUE PRA Depois que ela fuma muito bosta Tchau, tchau, tchau